Não precisa segurar este sítio. Este sítio está... Pô, se nos saem aqui outro tramado. Deslocate-se! Armed and ready, boss! Mais ciência de máximo de energia. eu pensei todas já E aí 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 O que aconteceu aqui? Oh, é este malandro que estamos a atacar! O que aconteceu? 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 Agora eu sei que... Por queinf bor Оп vai ter responsibilitybro, e sei que por aí. Aqui está Ele está limpo Tenho um recorte mais de tudo agora Traus daqui Move 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos. Já, menos, chose assiste de que. Rápido! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quero atacar aquele Isto verde aqui de cima Ou está com o azul? Não, quero por ser esta área Esta área aqui no azul, quero por ser esta área Não, quero por ser esta área Não, quero por ser esta área Vamos lá O que é isso? O que é isso? Eu tenho alguns. Loro Vos Precisamos para os criptomachos se queremos crescer a população Minus problemas Loro A parte É A parte A parte Não, quero energia, ok, energia, até aqui. Como é que está este ninho? Este ninho vai ser complicado. Fica esta vez comigo. Estou agora. Não, preciso um com um. Claro que eu deplito o vosso depósito, sempre eu deplito o vosso depósito. Em cima de fazer 2500 coisas no tempo. Onde é que está a Driller? Onde é que está? Aquilo é para ali. Osti. Limpou, limpo a área. Quis apanhar aquele. Acho que já posso apanhar aquele. Onde é que está o meu? Ouvi alguns aqui. Onde é que tu estás? Não me faço ideia onde é que tu estás. Não tem mais zoom out. Não, não tem mais zoom out. Desculpe. Entendido. Claro, meteoritos. Por que não? E querrei ouvir o bocado. Ai não tenho como parar o jogo, pausa, stop. Não é correto, tá? Eu sei que tenho uma. Vem, eu vou ter duas. Tenho borboletas pelo caminho, parece que não. Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter que ir amigos. Eu vou ter que ir você aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, bom, eu! Yeah! Vamos... Como é que você tem que ver com o campo? O que foi? O que é que se passa aqui? É o troll, não é? O troll está me atacado. Onde é que o miso está pronto? Dois minutos. O que é que faltam? Falta mais um daqueles. Estou pegando um lado. Você está pegando um Bichelazha. Estou chegando a base de nós. O que é que temos isso? Tive uma área para o jogo. Ele está perdoada. Então, qual é que eu preciso agora? Puxa-lo aqui tanto, não, deixe-me com dentes engraçados. Como é que vocês estão com dentes engraçados? Eu não posso fazer nada porque os mistinhos estão carregados ainda. Eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Eu estou com o caminho. Eu estou com o caminho. Tis do... Um dia... Tis a sua... Ok... Vou guardar isto em um sítio onde eu consigo ver... O que aconteceu aqui? Não adivinhar... Foi o... Onde é que ele está? Ainda não... Tenho de esperar...